Oiê, 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 eu vou entrar no voice chat, eu vou, eu vou encontrar, eu vou tentar encontrar uma pessoa aqui, porque ela é muito famosa no Roblox, aqui no voice chat, e eu vou gravar ela, e vocês vão ficar muito felizes. Sim, mas eu vou tentar, pelo menos. Sabe aquela bichinha aqui, sabe aquele short, onde tinha uma mianinha, que tinha uma cabeça branca sorridente, onde o sorriso era preto e o olho também era preto? Então, e se eu disser que eu encontrei ela hoje no Roblox? Sim. E eu não sei se isso aqui é o mesmo mapa que ela tá, ou se ela já saiu, eu não sei. Pena que eu me lembrei, ela estava aqui. E eu vou mudar o secreto, não, o secreto, eu falei errado. Vou tentar conversar com esse carinha. Hey, what you doing? Eu acho que ele tá falando pra jogar o mapa dele, não sei. Não sou muito mais inglês. Pula, 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 escadinha. Eu não quero cair, menino, miseria. E se eu não conseguir, pra vocês ficarem felizes, eu vou virar esse famoso. Porque eu fico falando o short assim. Eu vou tentar virar ela Então eu vou ter que encontrar a Ana Lulipop Mais conhecidas como Poppy Vou ter que contar Poppy Poppy! Poppy! Que fosse best friends Forever Yeah! Uou! Uou! Essa é VR? Isso é VR Vou ter que tirar um print VR, mano! É VR? Ela falou que era VR? Que da hora, véi! Que legal, mano! Olha só, VR! Ah! Que da hora, mano! Eu nunca vi uma pessoa jogando VR! E eu pensava que era só mod! Que da hora, velho! Mano, eu tô muito feliz! Eu vi a pessoa no VR pela primeira vez! Eu tô muito feliz, galera! Olha lá em cima! Mano, eu tô muito feliz! Eu vi uma pessoa no VR! Olha lá em cima! Aqui, ó! Deixa eu subir em cima da cabeça dela! Deixa eu falar oi pra ela! Olha, tem um de brasileira aqui! Vou escrever aqui EVR Deixa eu ver Eu vou ter que sair Enviar É VR Parece que ela tá falando Parece que é VR Oh, eu quero tá falando assim VR, mano É VR Esse eu não quiser, por favor Vou fazer assim Batstrat Forever Yeah! Hehehe Batstrat Forever Yeah! E eu morri, eu vou voltar lá para os caras do VR man que eles são muito legais Vou voltar, vou voltar, não vou, eu não sei se eu vou virar No jogo fim A do outro vai pular, uuuh Tô parecendo que nem um famoso caindo, mas eu caio que nem um ovo queimado Mas caindo no ar, aí é muito bonito Olha o Bob, mano, o Bob do jogo, o Bob do mod Ele tá aqui Vou tentar achar alguma coisa que eu possa usar Uma cabeça, alguma roupa, alguma coisa assim Columbo, posso entrar aqui Olha aquele filme Acho que eles são tudo filmes, né Batatinha frita Um, dois, três Eu pensei que era aqui Ah, eu lembrei aquela roupa com o Roblox Que lugar é esse? Eu quero essa cara aqui Eu ganhei Eu ganhei um emblema, mano Aê Bicho foi, sai do bem Aqui Aqui vai zúkel Almeco Jackson O que acontece se eu vim aqui E colocar essa cara aqui E essa cara aqui Olha ele, mano, passa a carteira menor E não passa na peça aí, assustada E assim Mano, que porcaria tu tá usando E essa Tu virou o Michael Jackson Deixa eu espalhar Tem um SUS aqui Volta aqui, SUS Volta aqui Eu não pensei que não, SUS É mais rápido Merda Deixa eu ver o que isso aqui faz Nada Nada também Aqui é só pra trocar roupa Isso, macacate Aqui tá no flam dois Aqui no flam um é só um negócio aqui No flam dois Aqui uma escola, né? É isso? Eu não sei Por que essa loja aqui tá fechada? Abre Alguma coisa ligando Vocês viram? Olha o Michael Jackson Isso Marco Jackson, volta aqui Volta aqui Volta Já tá melhor Bora Fugir A menina conseguiu Ah, eu vou entrar Eu venho a ficar aqui dentro Uou Dá pra fazer um short Ó Tum 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 Tum